Infelizmente, nesse caso, né, é um combate difícil, mas estamos aí fazendo a nossa parte, protegendo nossos funcionários, nossas tripulações e a comunidade, né, em si, os práticos, né. Isso é uma coisa que a praticagem faz, né, temos que entender que o prático, ele embarca o navio, ele vai levar o navio de um ponto ao outro ponto com segurança. A praticagem, ela vai trazer o navio, às vezes ele está no navio já há 12 horas de santo, né, ele vai trazer até o ponto de tomar de prática. E durante esse percurso que ele vem se aproximando, já vai sendo consultado, informado, se tem casos de doentes a moro, se tem, já está havendo essa troca de informações. Então a coisa começa bem antes, né, e esses procedimentos, e para chegar todo nesse nível, né, de, foi difícil, foram várias pessoas cooperando. Eu acho que o muito interessante foi esse gabinete de crise, esse grupo de crise que nós fizemos na praticagem, que juntos as ideias, né, se formulam os problemas e temos soluções mais rápidas e que produzem, como o senhor está vendo, efeitos práticos e que tenham um bom resultado.